Samuel! Salve, Timóteo! E o Hilário? Hilário está com Gabriel e Sofia. Flora também não pôde vir. Está fazendo um curso muito importante para ela. E por falar em importância, esta reunião deve ser de extrema importância. Com certeza, para o Lízias convocar a gente para este momento deve ser muito importante. É verdade. Ei, Lu! Que a paz esteja com todos! Contigo também, meu irmão! Graças a Deus! Irmãos!